e aí gente a Lara já tá tendo filhote oi gente tá nascendo gente filhote da Lara tá nascendo gente e os cachorrinhos a mamãe dela tá aqui para dar uma força moral e ela tá ela veio para abrir então eu quis deixar ela quietinha ela tá sentindo dor e eu deixei lá a bolsa já rompeu do primeiro filhotinho o Teco tá aqui atrapalhando e Teco e se o pessoal vim Teco tá sentindo contração e ela fez um nizinho na Brita gente já tá fazendo ninho que ela saca os filhotinhos tá nascendo a mãe dela você tá ajudando a Lara que que é isso aí é e eu cheguei de moto agora gente e ela tava aqui ganhando eu tava lá tá saindo e eles mesmo faz o parto deles tá aí o Teco era muito pegado com o Teco até que tá aqui perto é meu filho mudou mudou tá nascendo né meu filho eles coloca a cabeça gente a gente tem Jesus e ela fica ela fica na posição fetal tá vendo ó a bolsa rompeu ó lá a bolsa rompeu ó a bolsa rompeu ó ó tá fazendo o ninhozinho olha olha o primeiro filhotinho dela da lara e é meu filho do que você veio para a brita você não ficou dentro da casinha meu filho e depois que nascer eu vou levar vou levar ela lá pra dentro da casinha eu vou levar ela com os cachorrinhos lá para dentro da casinha tá gente eu deixo ela ganhar primeiro deixa ela ficar à vontade ela escolheu esse local aqui eu deixo ela à vontade os cachorrinhos não tá atrapalhando ela se começa a atrapalhar ela também eu tiro o parto da riqueza e os cachorrinhos que começou a latir muito eu fui tirei é meu filho papai tá aqui o dó papai tá aqui viu o dó gente força lara força lara muita força viu meu filho você vai conseguir a mamãe do lado papai tá aqui viu papai tá aqui papai tá aqui olha gente olha meu Deus é muito lindo a vida né meu filho tá tá chorando gente deixa papai ajudar tá papai ajudar você e seus bebezinho viu papai vai ajudar e seus bebezinho a rara e os bebezinho né papai vai cuidar de ser seus filhos nascer papai leva lá para casinha vai por você lá embaixo tá bom e isso papai vai cuidar papai tá aqui para cuidar de neném o dote neném ó dote neném ó dote neném dó tools ó oh dote neném o dor ó capai tá aqui papai tá aqui rapai tá aqui muita força lara força por você viu muita força ela tá montando Põe o ninho, gente Deixa eu te ajudar a fazer o ninho, meu filho Tá nascendo o filhotinho, gente Gente, eu tô sentindo tanta dor que ela vomitou Eu dei ela, carninha, hoje E ela sentiu dor que ela vomitou Ajuda ela a fazer o ninhozinho dela É, ela vai ter filhote agora Tá fazendo ninho também, gente É, meu filho Ô, meu filho O que que tá acontecendo, meu filho Ô, dó A mamãe chegou, a riqueza Mamãe riqueza, né, meu filho Riqueza vem pra dar apoio Passa lá Suos conhecimentos pra sua filha, riqueza Eu tô aqui pra acompanhar o parto da Lara, gente Acompanhar o parto da Lara Olha Olha Ela tá fazendo Ela tá fazendo Ela tá em posição fetal Tá sentindo contração Olha, gente Tá sentindo contração Ela encolheu todinha, olha Encolheu, né, meu filho Lara O papai tá aqui pra ajudar o seu meu filho Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Vai ser uns três filhotinhos Vai ser uns três filhotinhos A barriga dela tá muito grandinha Eu acho que vai ser uns três filhotinhos Né, Lara? O que que você acha, riqueza? Pode tá aqui, a riqueza, olhando Até o gato vê assistir o parto, gente Né, panda? Você vê assistir o parto? Tá, Lara? Deixa o tijolo quebrou aqui Ih, meu filho Você não foi pra casinha, Lara? Você escolheu aqui a brita? Gente, ela tá confortável Que eu não vou tirá-la daqui Que ela tá querendo ficar na brita Eu não sei porquê Ô, não sola, bebê Não sola, bebê Não sola, bebê Não sola, não sola, não, papai Ô, dó Ô, meu papai Ô, meu papai Ô, gente Ô, suja, meu filho Ô Nenê Tá Tá ganhando Ô, conta pra papai O filho levantou, gente Vai lá pra casinha Tchau 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 Tchau.